O que você faz em meio ao sofrimento? Qual é a sua postura na dor? Qual é a sua relação com Deus e como é ela nas dificuldades? Você já se lamentou para Deus sobre alguma situação que você esteja passando ou de repente que você já passou? Mas será que lamentar não seria um sinal de rebelião, de infidelidade? Como será possível ser apropriado mostrar os meus sentimentos e até mesmo a minha raiva para Deus? Tempo de Chorar é o tema da mensagem de hoje aqui no programa Adoração. Seja muito bem-vindo ao programa Adoração, esse momento para estudarmos juntos a Palavra de Deus, não é mesmo? E é muito bom estar com você aqui mais uma vez. Eu quero já começar te oferecendo um presente. Você sabe que aqui na Novo Tempo nós produzimos guias de estudo aqui com a Escola Bíblica. E a Escola Bíblica produziu um guia muito especial chamado Pais Preparados, Filhos de Caráter. Nesta revista aqui você vai aprender lições valiosas para a educação dos seus filhos, netos e até mesmo sobrinhos. Será que o castigo faz bem? Como lidar com filhos rebeldes? Como educar filhos nos passos de Jesus? Esses são alguns dos temas trabalhados pela autora Darley de Alves no Guia de Estudos Pais Preparados, Filhos de Caráter. E este é um presente aqui da Novo Tempo para você. E como você já sabe, você não paga nada por isso, nem pelo guia e nem mesmo pelo envio, porque os anjos da esperança já cuidaram disso, né? Basta você entrar no site que aparece aí na sua tela ou mandar uma mensagem em horário comercial para o nosso número de WhatsApp 12982444449. Ou você pode ligar também em horário comercial para o nosso número de telefone 12-21-27-3121. O site da Escola Bíblica você já sabe, novotempo.com.br Escola Bíblica. Peça aí esse guia de estudos para você crescer mais na educação dos seus filhos, né? Servir a Deus quando está tudo certo, não vou dizer que é fácil, mas talvez seja menos difícil. Mas servir a Deus durante a aprovação talvez seja um dos maiores desafios da vida cristã. Quero te convidar para orar, antes da gente abrir aqui a Palavra de Deus, para aprendermos um pouco mais sobre esse tema, a luz das Escrituras. Oremos. Santo Deus, estamos gratos, Senhor, porque o Senhor fala através da Sua Palavra, Pai. Muito obrigado pelas orientações que o Senhor deixou nela e porque nela nós conseguimos entender melhor a Sua vontade. Agora, quando formos estudá-la mais uma vez, a gente pede a Sua iluminação, Senhor, para que a gente possa compreender não aquilo que eu quero dizer, mas que a gente compreenda, Senhor, o que o Senhor quer nos dizer nesse dia. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. A situação desse homem era dramática, para não dizer traumática e caótica. Um filho foi assassinado. O outro estava tentando correr atrás dele, tentando matá-lo para roubar o trono. Uma filha foi violentada. E em meio a tudo isso, este personagem bíblico escreveu, até quando, Senhor? Você já deve saber de quem eu estou falando, né? É dele mesmo. Davi. Quantas coisas nós poderíamos falar sobre Davi? Mas eu quero me ater a um momento específico da vida de Davi, onde ele faz uma oração específica e que pode nos ensinar muitas lições. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia, ligar o seu smartphone aí, talvez abrir uma aba no seu navegador, para que a gente possa estudar esse texto específico aqui da Palavra de Deus, que está lá no livro de Salmos. E nós vamos ler aqui o Salmo 13, né? O livro de Salmos, capítulo 13. Você pode abrir a sua Bíblia aí para acompanhar com a gente e para a gente ver essas lições aqui. Salmo 13, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Vamos começar aqui pelo verso 1 e 2 e assim a gente vai discorrendo. A Palavra do Senhor diz o seguinte, no verso 1. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Gente, eu não sei você que está nos assistindo nesse dia, mas eu quando li isso pela primeira vez fiquei pensando, gente, o que está acontecendo aqui? Davi olha para o Senhor e fala, e aí? Até quando o Senhor vai me deixar nessa situação? E ele vai além. Ele pergunta, o Senhor se esqueceu de mim e é para sempre então? O Senhor vai me abandonar mesmo? Até quando o Senhor vai esconder o seu rosto de mim? O Senhor está se escondendo de mim? Só pode? Veja a linguagem e o drama ali que Davi estava vivendo e o que é expresso até na sua linguagem, a maneira como ele escreve. Senhor, eu estou aqui passando por esse problema, o Senhor está aí e parece que o Senhor não está nem aí. O Senhor se esqueceu de mim, o Senhor escondeu o seu rosto de mim. É interessante que o significado da palavra salmo vem de uma palavrinha hebraica que tem por nome terrilim. O significado dessa palavra é louvor. E até aí você pode me perguntar, tá, pastor, tudo bem, a palavra salmo significa louvor, legal. Mas veja, os estudiosos do Antigo Testamento, eles pesquisando, eles estimam que dois terços, mais da metade, dois terços dos salmos são compostos por lamentos. E aí você pode perguntar, como assim? Como que o livro dos louvores, mais da metade dele, desses louvores, são expressos em forma de lamento, ou lamentações, né? Sabe de uma coisa? A gente tem o hábito, talvez por cultura, de confundir o lamento com a murmúria, né? O lamento bíblico com a murmúria, que também nós encontramos aqui na Bíblia. E o objetivo nosso aqui é justamente fazer essa diferenciação. O lamento bíblico nós vamos tratar aí enquanto estudamos esse salmo, mas a murmúria, ela é expressa em vários momentos aqui na palavra de Deus. E um desses momentos é aqui em Êxodo, no capítulo 16, no verso 3. Como eu disse, lamento e murmúria e queixumes e queixas parecem ser sinônimos hoje, mas na Bíblia eles eram bem diferentes. Veja o que Êxodo diz aqui no capítulo 16, no verso 3. Disseram-lhes os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão e comíamos pão a fartar. E aí, esse povo de Israel reclamão, eles finalizam dizendo assim, pois nos trouxestes a este deserto para matar-lhes de fome toda esta multidão. Se você ler no verso 17, você vai ver que eles estão novamente se queixando ali sobre a falta de pão, de carne e de água. Quando você olha para este momento de murmúria, de queixume, você pode falar, tá, mas um é muito parecido com o outro. E eu posso concordar com você, porque de fato os dois se parecem um pouco. Mas, o que mais diferencia estes dois relatos é o seu propósito. Enquanto no lamento bíblico Davi lamenta para Deus, na murmúria aqui deste povo, eles reclamam e eles blasfemam contra Deus. Essa murmúria do povo de Israel pressupõe o pior do Salvador. Este mesmo Deus que havia libertado o povo do Egito, que havia tirado eles da escravidão, que estava guiando este povo com muitos sinais, sinais claros, este mesmo povo agora pinta a Deus como vilão. O Senhor nos trouxe no deserto para quê? Para nos matar. Muito melhor ter deixado a gente no Egito. A gente morreria, mas enquanto a gente morria pelo menos a gente tinha pão, a gente tinha água, a gente tinha carne. As panelas do Egito, né? O Senhor nos trouxe no deserto para nos matar. A gente vai continuar estudando aqui o lamento de Davi, mas aqui há uma diferença gritante, porque o povo de Israel pressupôs o pior de Deus. O Senhor nos trouxe no deserto para matar. Isso a gente não está aceitando bem. Davi estava numa situação caótica, mas a gente vai continuar vendo aqui o restante, né? A diferença básica entre o lamento bíblico e a murmúria é o seguinte, o lamento pressupõe o quê? Dependência, humildade de quem lamenta, de reconhecimento que só Deus pode fazer algo. e tem um tom de esperança, né? Um tom de esperança, porque Deus pode de fato fazer alguma coisa. Já a murmúria, não. A murmúria, ela pressupõe o pior de Deus. Ela pressupõe também rebelião, infidelidade e também incredulidade. Essa é a diferença básica, né? Enquanto um lamenta para Deus, o outro murmura e blasfema contra Deus. Mas eu convido você a continuar ligado com a gente aí, porque aqui nós temos, nesse capítulo tão rico, né? Nós temos a estrutura desse lamento. E a primeira nós já vimos, que é o abrir do coração a Deus como um choro, né? Muitas vezes, na mim e na sua vida, nós passamos situações complexas e muitas vezes a maior expressão da nossa fé e da nossa crença em Deus é demonstrada por meio de um choro. Não sei se estou falando para alguém que está sofrendo de algo, que tem chorado por algo, por alguém, por uma bênção que aguarda há tanto tempo, por uma oração que parece que Deus não ouve. A primeira parte do lamento é essa, abrir o coração a Deus, esse choro, essa expressão Deus me ajuda, eu estou aqui, parece que o Senhor não está me enxergando, parece que o Senhor virou o seu rosto contra mim, parece que o Senhor me abandonou para sempre, são palavras fortes, são, mas elas fazem parte desse lamento. O doutor Russell Moore, ele escreveu um livro chamado Adopted for Life e ele relata nesse livro uma das suas visitas a um orfanato na Rússia. O relato dele é dramático, ele conta que nesse orfanato o silêncio era ensurdecedor, era terrível. ele fala que as crianças, os bebês que estavam ali naquele orfanato não choravam, eles nunca choravam. Ele comenta que eles nunca choravam não era porque eles não tinham necessidades, bebês têm necessidades, mas eles não choravam porque não tinham necessidade, eles não choravam porque eles aprenderam que por mais que eles chorassem, ninguém se importava o suficiente para ouvir. Esse doutor, ele finaliza este relato dramático dessa visita com uma seguinte frase, crianças confiantes no amor do seu cuidador choram. A criança que confia no amor do seu cuidador, no amor do seu pai, no amor do seu avô, da sua avó, do seu tio, do seu cuidador, quando a criança confia, ela chora porque ela sabe que será atendida. Eu quero dizer para você, Deus acolhe o seu choro. Se tem alguém que pode aguentar os seus sentimentos, se tem alguém que pode entender a sua luta, se tem alguém que pode entender até mesmo essa raiva que às vezes está dentro do seu coração por conta de uma situação, esse alguém é Deus. Mas neste capítulo nós vemos uma segunda parte dessa estrutura do lamento. Como você viu, a primeira parte é a parte do abrir do coração. Você abre o coração a Deus como este amigo expressando a sua dor, expressando a sua angústia. Mas não para por aí, porque na segunda parte nós vamos ler agora, eu te convido para ler o verso 3 e 4, nós encontramos o restante desse lamento. E diz o seguinte, no verso 3, atende-me, ouve-me, ó Deus, o Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Se a primeira parte do lamento é o abrir do coração, é o choro, a segunda parte do lamento é a súplica. Meu Deus, o Senhor já entendeu o que está acontecendo com a minha vida, o Senhor já entendeu o meu drama, então agora eu quero pedir, Senhor, por favor, me ouve, ouve o meu clamor, não deixe que os inimigos prevaleçam contra mim, não deixe que eu pereça nessa situação, por favor, Pai, ouve o meu clamor, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos. Deus, essa expressão, essa expressão de súplica para Deus é muito importante. O salmista continua e no verso 5 e no verso 6 ele finaliza essa estrutura de lamentação, de lamento que expõe o que está dentro do seu coração. Ele diz o seguinte, Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Gente, olha para a situação de Davi, olha para o caos que estava a vida dele, olha para estes versos, as palavras duras que Davi usou com o Senhor, o Senhor me abandonou, parece que o Senhor não olha para mim, parece que o Senhor virou o seu rosto contra mim e depois ele vem e me atende Senhor, ouve a minha súplica e por fim ele diz, eu confiarei no Senhor. Nesse Senhor que já me tem feito muito bem, mas que bem é esse? Que bem é esse que Deus estava fazendo com Davi se ele tinha acabado de dizer que a situação dele estava caótica, que a vida dele estava uma bagunça? Sabe o que é isso aqui? Se a primeira parte é o abrir do coração, é o choro e a segunda parte é a súplica, a terceira parte é a expressão de confiança. A situação de Davi estava fácil? Ficou menos difícil ou mais fácil depois que ele falou isso aqui? Não sei. mas Davi escolheu confiar, confiar, cantarei ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor porquanto me tem feito muito bem, eu vou confiar, eu vou me alegrar, o meu coração vai estar firme, vai estar quebrantado, vai, vai estar contrito, vai, vai estar se perguntando ai, 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 o que vai acontecer de mim, vai, mas eu vou confiar no Senhor. é muito interessante essa estrutura porque se você ler outros salmos, você pode ler vários salmos ai da sua Bíblia, em forma de meditação, em forma de culto, você vai encontrar uma estrutura muito parecida com essa. E é interessante que aqui nesse verso 5 e 6, provavelmente na sua Bíblia, se você tem uma Bíblia física, você pode abrir ela ai, dependendo da sua versão, o M ali da palavra mas vai estar em negrito. E é muito interessante essa parte porque na língua original que a palavra de Deus foi escrita, ela foi, essa parte principalmente que foi escrita em hebraico, e havia uma letrinha que ela tem tradução às vezes ou às vezes não, é uma letrinha que a gente chama de Vav e eu quero te explicar o que ela significa, tem vários significados, mas aqui neste salmo, neste salmo na verdade em vários outros não só este, ela marca uma mudança, que mudança é essa? ela marca a mudança de mim e a minha dor, eu e a minha dor para Cristo e a sua glória. E é interessante como a Bíblia é rica porque essa mudança no relato, na oração, na súpica de Davi, ela era tão evidente que ela aparece até como uma marca no texto. Sai de eu e a minha dor para Cristo e a sua glória. é por isso que ele diz mas eu confio na tua benignidade e eu vou cantar ao Senhor. E não é apenas neste salmo específico, nós temos outros exemplos, eu quero ler com você bem rapidamente aqui o salmo 56 onde nós vemos uma situação bem parecida. Davi fala assim, no verso 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e ele reforça os meus inimigos pressionam-me sem parar no verso 2 e de repente a mesma palavrinha em negrito pode estar olhando a sua Bíblia mas é a letrinha que marca essa mudança, né? Mas eu quando estiver com medo confiar em ti. Verso 4, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei que poderá fazer-me o simples mortal. que coisa linda, né? A mesma coisa, abrir do coração a súplica e o reconhecimento e a declaração de confiança. Eu quando estiver com medo vou confiar em ti, vou confiar no Senhor, em Deus cuja palavra eu louvo. Um outro exemplo que nós encontramos, esse exemplo para mim ele é bem chocante até, sabe? Ele está aqui no capítulo 6 do livro de Salmos, Salmos no capítulo 6 diz assim, Senhor não me repreendas na tua ira não me castigues no teu furor é interessante que em outros momentos da Bíblia nós vemos que Deus ele não manda às vezes literalmente uma maldição mas são as consequências das nossas escolhas mas aqui Davi usa essa expressão forte não me repreendas na tua ira quando eu estiver com raiva não me repreende tem compaixão de mim e é interessante no verso 3 ele repete a mesma pergunta também a minha alma está profundamente perturbada mas tu Senhor até quando? e agora ele intensifica ele intensifica no verso 5 que para mim é o mais forte na linguagem de Davi ele fala assim na verdade no verso 4 volta-te Senhor e livra minha alma salva-me por tua graça e verso 5 pois na morte não há recordação de ti no sepulcro quem te dará louvor Davi em outras palavras está dizendo olha Deus faz alguma coisa por mim porque se eu morrer na morte quem é que vai te louvar? veja que expressão profunda desse relacionamento de Davi com Deus e mais uma vez mais uma vez como em outros lamentos que você pode encontrar na Bíblia além destes que nós acabamos de ler ele diz o seguinte no verso 8 apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade porque o que? porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento o Senhor ouviu a minha súplica o Senhor acolhe a minha oração que coisa linda o mesmo Davi que tinha acabado de dizer ei na morte se eu morrer quem é que vai te louvar? então olha pra mim aqui esse mesmo Davi que estava nesse conflito é o mesmo que diz isso daqui o Senhor ouviu a voz do meu lamento o Senhor responde a minha oração súplica o abrir do coração e por fim a declaração de confiança eu não sei você mas eu quero desenvolver esse tipo de relacionamento eu preciso desenvolver esse tipo de relacionamento com Deus é muito interessante que há um livro na Bíblia chamado Lamentações de Jeremias nós poderíamos fazer uma série só sobre Jeremias mas nem vamos entrar nele aqui eu quero falar com você sobre Jó será que Jó lamentou? Jó tem três momentos específicos onde ele lamenta de forma profunda o primeiro motivo de lamento é Senhor por que foi que eu nasci? questiona Deus por que eu nasci? o segundo motivo de lamento de Jó é tá bom já que eu nasci por que que eu não nasci morto então? olha isso que forte e por fim Jó fala o seguinte tá já que eu nasci e já que eu não nasci morto por que é que eu continuo vivo você conhece a história de Jó o drama que foi a história desse homem se você está passando por dificuldades lê a história de Jó perdeu tudo perdeu tudo até a sua esposa depois que ele havia perdido tudo filhos posses saúde até a sua esposa falou olha realmente não tá dando não é melhor você amaldiçoar esse seu Deus e morrer porque já deu Jó havia perdido tudo e Jó lamenta ele olha pra Deus e fala Deus o que que é isso? é melhor eu não ter nascido pra passar por isso? perder tudo filhos, família posse, saúde o amor e a confiança da minha esposa era melhor eu não ter nascido tá já que eu nasci porque eu nasci morto e já que eu não nasci morto por que eu continuo vivo Senhor? agora veja o sofrimento de Jó produziu algo nele não foi revolta não foi blasfêmia o sofrimento de Jó produziu intimidade e aqui eu quero fazer um convite pra que você pense será que Deus não está permitindo alguma prova na sua vida pra que você desenvolva mais intimidade com ele não estou dizendo que Deus tem prazer em nos ver sofrer pra que a gente se aproxime dele não é assim não é mesmo mas será que não seria interessante que você se questionasse sobre isso será que eu posso me aproximar mais de Deus será que esse sofrimento eu posso passar por ele de maneira diferente é o convite que a gente faz pra você o fato é que Jó esse mesmo Jó que lamentou diz no capítulo 42 verso 2 do livro de Jó bem sei eu que tudo bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido e aí no verso 42 5 e 6 ele tem esse esse momento tão conhecido esse verso tão conhecido eu te conhecia só de ouvir agora os meus olhos te veem gente que coisa linda talvez se Jó vivesse nos tempos de hoje ele seria desencorajado a lamentar lá atrás mas esse lamento esse sofrimento gerou intimidade olha o relacionamento de Jó depois olha o relacionamento de Jó com Deus após isso Jó se jogou nos braços de Deus porque ele sabia que só ele podia livrá-lo dessa situação ele não entendia os porquês e muitas vezes você não vai entender o porquê mas você pode escolher como passar pelas suas provas para finalizar eu quero te dizer que a resposta para o lamento nem sempre nem sempre é a resolução imediata do problema nesse sentido quando você lamenta por conta de um casamento arruinado nem sempre a resposta imediata de Deus é a resolução do problema quando você lamenta por uma vida financeira que parece que não vai para frente nem sempre a resposta de Deus é a resolução financeira instantânea mas embora Deus não responda instantaneamente dessas formas a resposta ao lamento bíblico sempre escuta o que eu estou te dizendo a resposta ao lamento bíblico sempre será encontrada na presença de Deus você lamenta você abre o seu coração como você aprendeu aqui né você abre o seu coração você suplica a Deus depois de suplicar a Deus você demonstra a sua confiança nesse Deus porque você sabe que só Ele pode fazer algo na sua vida e como resultado você entende que o Senhor Deus é Senhor da sua vida e Ele é Senhor de tudo e preste atenção agora Ele é Senhor até mesmo da causa do motivo da razão pela qual você lamenta eu não sei qual é a sua situação hoje não sei sobre o que você gostaria de lamentar não sei pode ser por um casamento difícil pode ser por uma uma promoção que nunca chega pode ser por uma oração que só você sabe e que parece que Deus não responde quero te dizer uma coisa por experiência própria isso aqui não é mágica não é fórmula mágica mas isso funciona o meu convite pra você nesse dia é pra que você olhe para Deus e rasgue o seu coração rasgue o coração abra o coração mesmo fale o que tiver lá Deus aguenta suplique pera sua ação e por fim demonstre confiança e entenda que ele é senhor de tudo até mesmo da causa pela qual você lamenta quero convidar você pra fechar os seus olhos e orarmos pra colocarmos a nossa vida na mão de Deus Santo Cristo obrigado pai porque o senhor aguenta o nosso sentimento obrigado porque o senhor aguenta as nossas palavras duras às vezes senhor mas obrigado porque na sua palavra a gente encontra pai o modelo bíblico pra que a gente possa se lamentar e se abrir pro senhor fica com cada telespectador cada pessoa que está te ouvindo pai é o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus amém amém